Oi pessoal, eu estou aqui para poder dar um pouquinho do relato da reunião do Conselho de Estado que acabou aqui na reitoria. Foi uma reunião muito impactante, muito difícil, muito emocionada. As pessoas que deram o relato, principalmente quando a gente escuta o relato do professor Jânio e da professora Sandra que deram um terço do que eles passaram, mas para trazer aqui para vocês, o professor Jânio foi jogado no chão o delegado tentou algemá-lo, a professora Sandra foi levada de casa sem poder ser acompanhada pelo marido sem poder ser acompanhada pelo advogado, o professor Jânio da mesma forma, o mesmo aconteceu com a professora Roxane a professora Heloísa, o professor Alfredo, a Silvana, que também é técnico administrativo, também foi levada o Antônio de Assis, que tem a sua casa também com a polícia, logo cedo levaram o computador, levaram várias coisas dele aqui na UFMG também fizeram busca e apreensão, aprenderam várias coisas da professora Sandra, do professor Jânio e assim das demais pessoas. E assim, foi muito difícil ouvir o relato da brutalidade que essa milícia da Polícia Federal fez com os nossos dirigentes e ex-dirigentes e com os demais servidores. É muito difícil ver que nós não estamos tendo os nossos direitos reservados, a dignidade humana, ter direito a processo, ter direito de acompanhamento de advogado, eles foram colocados em salas separadas, os telefones celulares foram tomados, o telefone do professor Jânio e da professora Sandra estão grampeados, foram cortados na hora que eles tentaram se comunicar com seus advogados. Então assim, um verdadeiro martírio que eles passaram ontem pela manhã. Então o Conselho Universitário ouviu tudo isso atônito, isso serviu para mostrar para o Brasil como é que a Polícia Federal não respeita a Constituição, não respeita os direitos das pessoas e nós como UFMG, hoje unidos numa única voz, estamos aqui para resistir a esse ataque às universidades brasileiras, aos institutos, ao Sistema Federal de Ensino. Porque essa ação não é uma ação isolada, é uma ação coordenada em que eles querem acabar com o Sistema Federal de Ensino. Eles querem privatizar o Sistema Federal, porque dentro da educação é que nós tiramos a pesquisa, o ensino, a resistência e as universidades desde a ditadura eram o foco da resistência no Brasil. E hoje o nome da UFMG, nós temos sim uma operação que não é essa operação que a milícia federal fez, mas a nossa operação agora vai ser a operação resistência, resistência das universidades federais, dos institutos, de nós servidores contra a truculência da CGU, do MPF, da Polícia Federal, do TCU. Estamos aqui para resistir, porque nós não estamos fazendo nada de errado. Estão tentando demonstrar coisas que nós não fizemos, sem prova, sem o devido processo legal, sem acompanhamento de advogado. Então, como eu disse, agora é resistir e é preciso resistir. Então, não deixe de participar de todas as ações que nós realizaremos daqui para frente.